Zulman's Play 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Negócio de fogo né rapaziada aqui para nós padar fogo é sem stress Oi óia Piloto de fogo menina pois é Edu tamo bravo tamo bravo E aí rapaz Oxe o rocão me achou aqui velho Foda-se, foda-se. Fez chamada, chamou a polícia. Rokan me achou aqui, rapaziada. Eee, Rokan já foi comprar uns quilos ali, mas já levou. Já chamou o reforço, ó, já tem outra viatura aqui, você vai ver. Vai começar a pular a viatura agora. Hora do chão! Ih, vamos pra cá. Desceu por aqui na boa. Pega ele, policial. Pega ele, policial. Tentou bater, não conseguiu. Eee, Rokan foi pra lá. Bora, cara. Que bora o quê? Que bora o quê? Bora pra onde? Vamos embora da fuga. Vou virar a esquerda não, que pode ter pe... Olha aí, ó. Só tem PM. Pega ele, policial. Pega ele. Mano, tem que olhar pra todo... Canto ao mesmo tempo, velho. Muito PM. Nossa. Pega ele, menino. Vamos, vamos, juice! Ele ainda chama a mão de bração, rapazes. o cara não importa o que você faça só que para o cara sempre vai se abraçar botado os caras vamos fugindo olha quanta rokan jogadinha bem simples pega ele pro céu que susto agora eita pro céu, ainda foi, quase levou o outro só lá ninguém foi não eita pro céu, acho que vou ter que postar esse vídeo aqui é muito leve, mesmo com muito fêmea com medo da olé mas ainda estou dando um pouquinho ainda tá, tá laceira, é muito bem o que foi agora tomar cuidado, pode estar vindo PM, olha lá hora de voltar, sim, tem o rokan ainda aqui valeu foi, 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 só tem esse rokan aqui agora o cara tá indo, o cara tá indo, mas não tá indo o suficiente pra nós conseguir fugir, velho o cara tá na cola, o cara é bom, velho ele vai seco, mas volta rápido eu nem quer fazer isso ainda mais agora eu estou perdendo com você eu nem p micro eu nem pude lá Você vai achar que viria direito. O que é que eu quero? Eu quero ir tão longe. Eu vou ficar tão longe. Eu vou ficar tão longe. Eu deveria ir embora. Eu vou ficar longe. Eu vou ficar longe. Olha o rocan aqui. Mano, eu encontro PM ali. Meu Deus. Encontro PM aqui. Ei, policial, quer ajuda? Quer ajuda, policial? Ai, que maldade, cara. Eita, lasqueiros PM aqui. Acho que estão quebrando o carro. Estão se ajudando ali, rapaziada. Vambora, vambora, velho. Nós é doido. Nós da Fuga é doido ao mesmo tempo. Nossa, velho. Aquele PM ali. Meu Deus, velho. Ele tá tão querendo perder nós na cola. Que agora ele foi... Legal, velho. Rapaziada, eu vou tentar. Eu vou juntar agora todos os PM que tá atrás de mim. Porque eu vou ficar só brincando por aqui, ó. Aí vai juntar todos os PM, quer ver? Tentar juntar todos os PM que tá atrás de mim pra vocês verem o tanto de PM que tá atrás. Só que tem que ser ligeiro porque a chance dos cara derrubar nós daí é enorme. Eita, lasqueiro, ó. Nossa, nossa. Ainda bem que eles estão batendo aí bem... Olha o tanto de PM. Eita, não tá dando nem pra voltar, rapaziada. Só pra mostrar pra vocês. Mano, é muito PM, velho. Pega ele, profissão. Nossa, velho. Aí, ó. Eu falei que era muito arriscado, velho. Eu falei que era muito arriscado. Complicou, rapaziada. Por que é que... Eu tô das... Eu tô das... Por que é que eu tô das... Um, fácil exigindo. Um, até mais um, mas assim vai te dizer um dos aqui. Um, cê... Um, cê... Um, cê... Um, cê... Se inscreva no canal Se inscreva no canal